Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje, pessoal, vou fazer uma crítica bem rapidinha aqui do filme Silêncio no Pântano No novo filme que tá estreando aí na Netflix, filme espanhol, estrelado aí pelo Pedro Alonso Que faz o personagem Berlim, La Casa de Papel Inclusive, eu acho que daria um excelente 007, mas esse não é o foco aqui do vídeo Antes de começar, claro, eu quero pedir a você que tá chegando no canal agora pra se inscrever É muito importante o seu apoio E me seguir no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela Porque lá eu aviso quando tem vídeo novo, faço algumas requêtes com vocês e posto conteúdo bem legal, beleza? Isso tudo vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo E aí, pessoal, em O Silêncio do Pântano, que era um filme que eu vou dizer que eu tava esperando ali Porque tinha um ator que faz o Berlim, o Pedro Alonso, ele é um ótimo ator, tanto como a gente vem em La Casa de Papel Ele é bem cultuado na Espanha, ele ganhou alguns prêmios ali por alguns curtas, alguns longas que ele participou Eu falei, pô, legal, um filme diferente aí com um ator de La Casa de Papel, vamos assistir Que é o que provavelmente muita gente vai acabar tendo justificativa pra assistir o filme assim como eu tive E nele a gente acompanha a história de um escritor que basicamente ele faz crimes, escreve sobre esses crimes E ficou rico com isso porque as histórias são boas Falando essa premissa aqui, né, essa sinopsezinha bem breve Pô, parece um filme interessante, uma mistura de um Dexter reverso ali, talvez Ou então lembra um pouco também o filme O Abutre, com o Jack Gaila Holmes um pouquinho diferente ali E aí eu falei, pô, vamos dar uma chance pro filme, o filme tem uma hora e meia E eu vou dizer que eu me decepcionei tanto com o filme, o filme... Assim, os atores são bons, mas... É assim, o filme ele começa no ponto A, ele continua no ponto A e ele termina no ponto A É um filme totalmente dúbio, ele não tem uma força motivacional ali no filme Ele não tem uma força motriz que serve como uma justificativa pros atos dos personagens Ele não tem algo que falha, o personagem faz isso, porque aconteceu isso, isso, isso E eu acho que isso é bem proposital do filme, porque tem logo no diálogo inicial do filme Uma fã conversando com o escritor, ele falando Ah, mas você não explica porque ele comete os assassinatos e tal E ele só fala, ah, porque ele pode E ok, dentro daquele universo ali do livro que ele tava escrevendo, tudo bem A gente não precisa de uma dificuldade pra um livro que já é dentro de uma ficção Mas no filme em si, se eles não trabalharem isso direito, a gente quer ser uma motivação, não é? Ah, ele pode matar, ele vai matar Tipo, não é muito convencente isso E aí no que o filme vai galgando até o final da gente acreditar que, bom, ele tá matando as pessoas Depois acaba num final que é totalmente duplo sentido, dúbio Que você fica pensando, ah, mas então ele era tudo coisa da imaginação dele? Não era da imaginação dele? Qual é a que tá rolando aqui? E fica nisso, sabe? Eu até pensei em fazer um final explicado, mas eu falei, ah, cara, nem vale a pena Porque, assim, não é um filme que de fato ele traz algo a se pensar Que de fato ele traz algo pra debater É só um filme que não tem um desejo de fazer algo, sabe? Parece que falaram, ah, vamos fazer aqui, vamos ver o que dá essa história maluca E não teve uma motivação ali pra continuar assim Tem uns cenários muito bonitos, às vezes com os pântanos ali Tem uns atores bons, mas é o que eu falei Tipo, não leva a lugar nenhum, sabe? Eu acho que tinha tanto potencial, talvez até pra uma série mesmo A gente vê um serial killer que mata as pessoas e, sei lá, usa isso pra escrever filmes Ou então fazer histórias ou qualquer tipo Pode até aproveitar a mesma história que é baseada num livro existente Que eu ainda não tive a oportunidade de ler Mas, honestamente, foi uma grande excepção aí da Netflix esse filme Não recomendo você assistir Tem coisas melhores no catálogo E comenta aí o que você achou desse filme Se você curtiu, se você não curtiu Comenta aí o que você tem assistido na Netflix Se você tem visto alguma coisa legal que você queira Eu vou falando aqui no canal E é isso, vou ficando por aqui Se inscreve no canal que a gente tá tendo bastante conteúdo aqui E também me segue nas redes sociais Que o link tá na descrição e tá aparecendo na tela Eu sempre pergunto o que vocês querem assistir lá Posto algumas curiosidades, faço algumas enquetes E aviso quando tem vídeo novo, principalmente Porque nem sempre o YouTube avisa quando tem vídeo novo Então ativa o sininho pra receber notificações, beleza? Disso tudo, eu vou ficando por aqui Valeu!